1, 2, 3, let's go! E... boas pessoal! Daqui é o Netmarc, estamos em mais um vídeo para o começo de uma série nova E a falar a sério, isto é mesmo grande ideia Espero que vocês gostem disto que eu vou fazer E espero que vocês vejam isto porque é uma cena inovadora para fazer em vídeos de apostas Eu não vi ninguém a fazer isto em vídeos de apostas Foi uma ideia, aqui digamos, gerada por um brada meu Por isso, não houve ninguém, pelo menos em Portugal, ok? Se calhar um chinês ou um marroquino, alguém possa ter feito isto Mas, uma série chamada Roleta do Cash E vocês, o que é a Roleta do Cash? Antes de mais nada, é deixar o mega like nesta porra Quero ver toda a gente deixar o mega like Porque isto é uma cena muito inovadora para fazermos aqui para o canal E uma cena muito gira, de uma forma diferente de vermos os vídeos de apostas, ok? Conosco, a nossa companhia hoje, temos aí o RUBERATION O André, é que é esse RANDER E o Francisco, é que é a Kiko de Limão Olá! Aí está, pessoal Eles estão aqui a jogar comigo Como é que isto vai funcionar, pessoal? Estamos aqui neste site Eles estão a me partilhar a ver Chamado CSGOARENA O Nite já fazia um vídeo E o site está aí na descrição E que vocês devem reparar Eu tenho 200 coins Cada coin é um euro Ou, portanto, um dólar Por isso tenho 200 dólares Como é que isto vai funcionar? É simples Há vez, ok? Um de cada vez, da parte deles Imaginem, viram para um deles 10 dólares, aonde? Imaginem eles dizem preto, vermelho ou verde É indiferente Ok? Imaginem, 10 dólares Ganha-se, fica-se com 20 Se caso seja preto ou verde Se for verde, é vezes 10 E é sempre dividido por dois Como é que vai te explicar? Imaginem quando eles dizem preto Preto, ok? 10 euros para eles 10 euros para essa pessoa E 10 euros para mim Ponto Mas depois Se caso ganharmos Vamos à maravilhosa Roleta do cash O que é que acontece na Roleta do cash? Depois, se ganhar-se Perder, não se vai lá Ganha-se Vimos à Roleta do cash E pode calhar Uma destas hipóteses Como não ganhas nada Basicamente É tudo para mim Ok? Dás tudo a um amigo Basicamente, esses 10 euros Tenho que dar a um amigo Imaginem que é o Ruben Tenho que dar ao André Ao Kiko Se for o Kiko Tenho que dar ao André Ao Ruben Se for ao André Se for ao Ruben Tenho que dar ao André Ao Kiko Tipo, isto é simples Ganhaste Basicamente Fica com os seus 10 euros E vai para casa Tudo no verde Ou viram bem Imaginem que são uns 20 dólares Vão todos para o verde Ou dobrou nada Dobrou nada Pegam nesses 20 E tem que pôr noutra cor É idêntico ao verde A diferença é que no verde Quase certeza está a derrota Estão prontos, amigos? Estão prontos? Vamos lá então Perceberem como é que isto funciona Pessoal Se tiverem alguma dúvida Depois dizem nos comentários Vocês também ao longo do vídeo Vão perceber isto Bora lá então Quem é que é o primeiro? Vou começar eu Ok André primeiro Quem é que é o segundo? Pode ser eu Pronto Então o Kiko é o terceiro Vão lá André Vamos lá começar então Estão a ver a partilha André 10 dólares Aonde mano? Vermelho 10 dólares no vermelho André? Tens a certeza que era o vermelho mano? Tens a certeza? Tens a certeza mano? Eu estava em dúvida Entre o verde e o vermelho André Em dúvida entre o verde Está André logo tipo Na raça do verde mano Será André? Em 6 segundos? Não dá para ver os anteriores Põe não Está lá em baixo Está lá em baixo Está lá em baixo Está lá em baixo O site se é seguro Super confiável Muito top Será André? Será que é o vermelho assorto mano? Será André? Será? Ohhhh Nem há roleta mais Oh filho Bora Ruben 10 dólares aonde Ruben? Preto É o black O Ruben vai ser por um preto Impressionante Não vale a pena Vocês podem pensar Em tudo o que existe no mundo Falam que Ruben ele é preto Logo direto Preto mesmo Ruben é preto mesmo Vão lá Ruben Será que vão ser agora Os seus 10 dólares mano? Ou será que ficas como o André A zeros? Eu quero vir essa roleta a rodar Tu queres, queres, queres Pessoal A falar muito a sério Aqui por acaso Agora posso dizer Que ainda o André Por acaso foi o André Mostra o palco para o André Bora lá O André deu uma boa ideia Por acaso o André dá boas ideias Eles sou dos André Dão boas ideias Alguns às vezes dão ideias Um bocado bosta Mas esta foi uma boa ideia Confirmo E espero que vocês gostem do André dele Será que sai preto ou Ruben? Oh Será? Fudeu 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 Escorregou para o vermelho Como é que isto é possível? Kiko, bora lá mano Vermelho Olá A pessoa que me podem ver Está a escorregar O piso está muito molhado hoje Não estamos aqui Não se está aqui a conseguir fazer nada Pelos bichos Ficaram assim Eles a frejar já A mandar foguetes Amigos Depois os foguetes Têm que ir à roda da sorte Não se esqueçam A roleta do cash A roleta do cash Pode deixar a zeros Eles estão aí tipo Ganhei É igual mano Vocês não comecem já a chorar Pelo menos vamos usar a roleta Pelo menos o cash Vem a roleta Ok pronto Se vocês querem a roleta a rolar Isso é outra coisa Vá lá Foi no vermelho Não foi o Kiko Foi o Kiko Foi no vermelho Será que é a tua sorte agora? Será que a roleta do cash Vai ser boa amiga para ti? Vai ser assim Vai ser assim Isto já escorregou E é a primeira roleta do cash Para o Kiko Kiko Vamos ser relistas Estão 10 dólares 10 dólares em jogo Kiko 10 dólares em jogo Pode dar a roleta Posso? Bora Aí está A roleta do cash para o Kiko É a roleta do cash Não ganhas nada 10 dólares a passar no Rio Estou André Bora lá mano Vermelho Que que é que aconteceu Os teus 10 dólares mano? Foram com o caralho Pessoal a piada é esta Estão a ver É que eles pensam que ganham Ai caralho 10 dólares Não A roleta do cash Dá tudo ao night 10 dólares E por acaso Pus a probabilidade de 100% Para não ganhas nada Para ter a certeza Ganho sempre André Será que vai ser vermelho? Vai escorrer para o preto? I escorrega O piso está molhado O piso está molhado Bora Ruben é contigo É preto O Ruben é sempre no preto É o blacky blacky É uma parte que eu vou pedir vermelho Ijo Ruben não pedi vermelho E o preto está easy Olha lá Tu não me sentias das pretas ali de morrada Foste o primeiro Foste o virgem A experimentar a roleta E corre um bocado mal Ele nem fala Olha o pai natal Não percebi Vai 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 Dá-lhe Dá-lhe Não fazem ganhar dinheiro Só me fazem perder Oh caraças Será que sai vermelho Ai não fomos preto Pois é Oh my god Será que sai vermelho Agora vês a sair verde Eu tipo ok Oh Ruben acho que bem escorrega Acho que bem escorrega É o preto Ruleta do cash a caminho Quando é que és Ruben? Na ruleta do cash O que? Quando é que posso rodar mano? Podes rodar Ruleta do cash Ruleta do cash Ruleta do cash Ruleta do cash Ganhaste 10 dólares para o Ruben Aí está Apontas aí 10 dólares para o Ruben Ganhaste Este Ruben é um bocadão Mas já o mech Por acaso dá para comer André é estupando André não É o Kiko Verde caralho Ui Será que o Kiko ganha 75 Ah pois esqueci Não dobrar o nada Depois vês para a ruleta Atenção Depois pode vir a dobrar o nada O Kiko nunca sabe Depois que ele leva também Para o verde Será que sai verde? O que é que arrisca no verde? É quando é limão Oh Kiko Oh Kiko Olha o vermelho ali Tu vais verde Ai que vergonha André Vermelho outra vez Olá André pede Pede 10 dólares No vermelho Até agora só Ruben É quem ganhou os 10 dólares Ruben O que vais fazer com esses 10 dólares? Queres contar aos teus chufres? Já disse Boa mec Boa mec Ruben mesmo chegar lá A ficar mais gordo Que uma porta de ferro Como é que isto é possível Este Ruben Mesmo na raça dele Pessoal Vocês não se esqueçam Para jogarmos no CESGO Arena Está na descrição E se gostarem desta ideia Por favor nos comentários Digam se gostam ou não Isto é mesmo 10 barra 10 Será? Será? André estás a sentir mano? Aham É mesmo grosso Estou a sentir o verde Olha Oh 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 Escorregou Já está Já está André na roda do CESH Eu sempre com a roda sorte André Posso? Podes rodar quando quiser Aí está Será a roda do CESH? Não ganhas nada André É roda do CESH É só o primeiro amor aqui Oh my god Oh my god Limão Mentira Ruben Ruben Preto ainda Ainda vai continuar o preto É o breque O Ruben já está assim Ah com o CESH Está a me mandar notas Para cima do ECA O André que vai a roleta E o Chico Isto está aos pares É aos pares Agora vai um preto E depois vai um preto a seguir Ouviste Kiko? Vai um preto a seguir Estão dois pretos juntos Dois bromeiros juntos Está engraçado Está engraçado Agora eu acho que vem o solitário verde É o que eu acho Está a ruben? Vem para o preto Vem para o pai Vem para o pai Vem, vem, vem Nos corregou Eram três primeiros seguidos Limão É em quem mano? Hã? Vermelho Não com mais emoção mano Primeiro caralho É lá É para se não Não ganhas nada outra vez Bora lá Limão Deve ser mesmo frustrante Para vocês verem o Jéss Olha ali à porta E depois nos ganharem Deve ser tão frustrante Eu quero é ver tipo O outro dar Senão Há menos 10 euros Calhar é que ele dar As finas ao outro Pessoal A piada é esta mano A piada é que tipo Eles pensam que ganham uns 10 dólares Ok E depois Ficou na merda mano A piada é mesmo esta Juro Nem é a cena tipo Estão a ver É ok 10 dólares Tipo Vocês sabem que eu sou um good guy Tipo na boa Foste em que ou Kiko? Foi vermelho Aí está Kiko na relata do cash Posso mano? Podes Quem é que sai na relata do cash? Não ganhas nada Não ganhas nada mano Não ganhas nada mano Não ganhas nada mano Dá-lhe Ruben Mentira É o André Verde Verde Atenção Quem der alguém não se divide É mesmo para tudo para outra pessoa É o maior egoísmo possível E aqui tem que ser assim É a relata do cash É a relata do cash Relata da merda Podes Pessoal esta relata do cash Hoje não está no bilo Também o preto Também o preto Que és que é para Ruben? Para ser um dobra ou nada mano? Atenção 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 Há que acrescentar Dobra ou nada Tipo Vocês é que escolhem Vou dar ao Kiko Atenção Olha Há que acrescentar Dobra ou nada Vocês é que escolhem Pode ser nada Ok Atenção Põe um segundo cash Para o night Será Ruben? Vai escorregar para o preto Será? Será? E aí está Roda do cash De volta à cidade 1, 2, 3 e Rolata do cash Ruben Rolata do cash Ele dobrou nada Ruben Em que cor é que ele dobrou nada mano? Pode ser agora 20 carai Onde é que é o esbito aonde mano? Continua no preto Continua no preto Aí está Ruben 20 no preto Se Ruben ganhar Se Ruben ganhar São os seus 20 dólares Neste dobro ou nada mano Vou ter de rodar Ah não vou ter de rodar O Ruben já vai comer a agosta mano Não tenho de rodar agora se calhar né? Não 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 Agora se ganhar é teu Pronto são os 20 dólares teus Será que é o dobro ou nada para o Ruben? Será que é o dobro ou nada? Também é um preto se a segurena Estou curioso mano Estou curioso É o dobro ou nada? Não sei a segurena Já está É nada! Oh meu Deus Tensão ao rubro Dá-lhe Kiko de Limão É vermelho Aí já está Kiko de Limão no vermelho Pessoal podem ver Isto é muito tenso Eles estão ricos no momento Que estão pobres outra vez mano Podem perder tudo Isto é que ser feito de forma Aziá-los pessoal Não é fazer só ganhaste 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 Como podem ver O Kiko André Perde-se 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 Por isso O Ruben não tem Uma segunda hipótese Mas segunda hipótese Pois fode basicamente Mas é Ó Ruben Já tens 10 dólares securos Já Estão mais felizes Que esses dois Sim eles vão estar felizes Com zero Estão a bater uma canhola Com a tristeza Acho que nem isso Olha Olha o Limão É o Blackman Fudeu Fudeu Vocês são muito racistas Só escolhem o Black São muito racistas São muito racistas Só escolhem vermelho Por acaso o racismo Dá para os dois lados Vamos ser realistas Então pode ser um Escolhem o verde Por isso também Será ser racismo Eu escolhi o verde Já Por isso E agora vai ser o verde Já estou mesmo a ver Ah isto já achei o verde Agora Ué Já não sei a boa Vamos conferir isso Fica igual Se ganhar Só se agora Vês a ser o vermelho E eu tipo Adió Adió carinho Mas isto é o que posso fazer Vocês não podem Apostar em duas cores ao mesmo tempo Será que sai? Aí está O André ganhou Pronto Mas não ganhei eu André Podias escorregado Podias escorregado Podias escorregado André É a roleta do cash A rodar Será André? Olha eu não ganhei os nada Não não Dobra ou nada André Estás perto da morte André Onde é que eu ponho os 20 dólares mano? Mete... Mete vermelho Não mete preto Mete preto Tem certeza? Sim Ok Sim André Serão os teus 20 dólares André Ou será a tua miséria novamente mano? Será que o André faz cash? Será que o André fica na penúria? Estamos curiosos Mais uma rodada aqui no CSGO Arena Agora vai vir o verde Juro Estava na LTF4 Ooooooooo É o nada André É o nada O André está a chorar? Próximo É o Ruben Agora vou vermelho Vermelho agora Aí está Ruben vai sempre no seu black Aqui tem ganho Agora é para ganhar O vermelho finalmente está feliz O que é que tu sabes? Não percebi mano Tens de tirar o microfone do Kuma Kiko podes repetir E Kiko Deixa de falar do nada Moçela O que é que foi? O que é que está a fazer? Não percebi Ah chama-lhe racista Não só porque vai sempre vermelho Ya Olha aí gente Sempre pode apostar no verde E no vermelho Não metemos Tu está afim no vermelho E agora vejo o gajo Ah o gajo me deu 35 no preto Ah haja fé mesmo Caralho Haja fé mano É verde É vermelho É vermelho É vermelho Aí está Ruben É a ruleta do cash Ruben 3, 2, 1 Está a rodar mano Vai 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 Caralho Dás tudo ao amigo Kiko Podes fazer o tipo Dorme toda a coda Não É o André ou o Kiko Tens que escolher Dá o Kiko Dá o Kiko Aí eu vou me dar meus cornes Tens que escolher mano Na boa Tens que escolher Não Ya eu vou dar o Kiko Aproxima do André 10 dólares para o Kiko E és tu Kiko Bora lá rápido Rápido É vermelho Kiko já tens 10 dólares mano Olha então vocês estão a apontar ao menos André sabes o que é isto? É os ratos Os ratos E isto está aqui que é o vermelho outra vez mano Como é que é possível? Olha não ganhaste nada 3, 2, 1 Está a rodar mano Olha o tudo no verde Olha o tudo no verde É que já não sai a boete 20 dólares no verde Ó Kiko Estás às portas Eu vou fazer aqui as contas na calculadora Para o pessoal lá em casa perceber Que é 20 vezes 14 A dividir por 2 Estás às portas de ganhar 140 dólares Ou às portas de não ganhar nada mano Vai lá Kiko Consegues Vai rezar um bocado Será 20 dólares no verde Olha o que é isso Olha o que é isso Oh my god Ih não Kiko Ih não Tinhas ido no preto mano Tinhas ido no preto E tinhas ganho 40 dólares Mentira Não é tudo para ir no verde Não tinha me esquecido Acabaste de perder nada Kiko Perdes tudo mano Só eu És tu André Preto O André quer o moleque O André quer o moleque Para já o André que está a zeros Para variar E Kiko escreve 10 paus no cara É triste Oh André tu é que obrigaste o Ruben a dar o Kiko Por isso Sim sim Claro Não não mas vocês aqui Vocês aqui Oh Ruben não é metade O objetivo é o outro ficar na merda Vocês têm que entender Vou entender O objetivo é tipo Tu foderes o outro Estás a ver imagina ele fode Depois aí fodeste Depois sai o André O André do o Kiko outra vez E enfim oh Ruben fica mais na merda Estás a ver O objetivo é vocês deixarem essa merda Uns outros Depois vê umas guerras E no Skype Isto é um gajo que percebe tudo Sim sim Será o moleque Aí está É o moleque André Estás pronto mano Estás pronto 3, 2, 1 É a roda da sorte Não relata do Kiko Não ganhaste nada E aí Tudo do merda André O que tu achaste Ok ok 20 dólares do merda Estás tão fudido André Será que pode ser a tua hipótese Ganhar 140 dólares E era André foi meu por pouco Olha ali a merdinha Ficou-me ao lado do ganhaste Pá pessoal Isto é A roleta do cash É muito fudida mesmo Pessoal By the way Se tiverem alguma ideia Para pôr na roleta do cash Para acrescentar Quem sabe Sei lá Agora estou-me ter 5 opções Poder pôr 10 opções Tipo 10% cada uma E tornar as coisas mais interessantes Nunca se sabe Do tipo Eles têm que borrar Se querem ganhar André Oh my god Oh my god E ganhaste 140 dólares Oh my god 140 dólares Como é que é possível Isso 140 dólares What the fuck O que é que estás a sofrer até agora GG caralho GG André GG caralho Ah o palo da roleta do cash André a roleta do cash foi boa para ti Bora Rub Obrigado O André vai estar mesmo tipo Comprar a puta do monitor 10 ramos agora Tem muito cash out André caralho Comprar a puta do monitor agora Mano Não mais comprar jogos Isto é super Foda O André vai estar mesmo tipo Nem DLCs O André vai estar mesmo tipo O André vai estar mesmo tipo O André vai estar mesmo tipo Acabo de gravar o vídeo Até já pessoal Vai ser triplo isto Será Ruben É preto Escorregou É preto Roleta do cash na casa Roleta do cash na casa 1,2,3 Roleta do cash na casa Roleta do cash na casa Roleta do cash na casa Ganhaste Ah não percebi Ganhaste Ui que caga Calma Ruben Mais 10 dólares Com calma A cada hora estamos todos com o dinheiro Vai Mais 10 dólares Bem jogado Bem jogado Próximo Por meio Ui Kiko está de furo Está a ver que está parado Mas está ok Oh Ruben Reparaste bem naquela merda Ficou o mesmo tipo Eu nem sabia E vamos fazer só mais uma ronda Amigos Só mais uma ronda É tipo Como é que é Está no Kiko Fazemos mais uma cada um Pronto E depois acabamos Ok E fica por hoje o episódio Da Roleta do cash Pessoal vocês já sabem Bora dos teus likes que gostaram Bora ver Isto é É dar É dar Cêntricos todas as semanas Isto é dar guita a todos Estão todos a ficar O André A um 140 dólares Caralho André Foda-se Está um cagão Foda-se Juro Será que ganhas ou Kikão? Ganhou Ei está Kiko a Roleta da sorte Está do teu lado Está o caralho 1, 2, 3 Se rodar Dá ao roubo Dá ao amigo Dá ao amigo Está a roubo Está a roubo É triste Caralho Mas está a última rodada Este o André Vermelho Vermelho Está para a última André Já Foda-o André Já Foda-o André 150 dólares Já estás a pinhar o biome Para as cara Ibas Muito easy Foda-o Isto está Vamos ser sinceros Isto está do caralho Foi mesmo Não Mas foi merecido Foi o André Dar a ideia Por isso Se isto tiver Memo grande sucesso Se a relator do cast Tiver grande sucesso Tauas Relator do cast Aqui no canal Pessoal Para vocês Estão atentos ao canal Depois podemos variar nos sites Quem sabe fazerem sites Diferentes Outro tipo de roletas Mas isto dá para fazer Memo Juro-vos Grandes ideias Fazer esta merda E na próxima série Se eles quiserem O dinheiro Tem que mostrar as mamas Não é tipo desse género Não estou a brincar Mas tipo Mandar uns berros Olha alguém se fodeu Quem foi? Foi eu Foi André Tem os teus 150 dólares Estás feliz Vamos lá Ruben És tu mano Vermelho 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 Mas era uma boa ideia Até Imagina Deixarem o chink Eles tinham que fazer alguma coisa Do tipo Tens que dar a grande aberto Para o vídeo Tipo Adoro piroco Ou algo do género Algo assim Se quiserem O cash Ok Senão Não recebem A minha mãe agora Aqui ao meu lado Olha mano Desculpa Eu sou a mãe Ele dizia Mas depois ganha 10 dólares Compensa Compensa Não achas André Ou o rubro Ou o Kiko Dá-se um berro Fodido Compensa Compensa Uais Para ganhar 10 dólares Será que sai vermelho Manos Emoções ao rubro E Era só vermelho Quando saiu o preto Pessoal És tu Kiko Para fechar A nossa roleta do cash Vermelho Aí está pessoal Vamos fechar A roleta do cash Com o vermelho Tem ali 400 dólares Tem que tirar 150 para o André Quanto é que tem que dar a ti Ruben 30 e diga Kiko 30 e das ao Kiko Não 20 20? Ganhaste duas vezes Acho eu Não foi Não o Ruben deu-lhe uma vez Acho Não o Ruben deu-lhe uma vez Não 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 Espera Eu acho que foi duas vezes Tu ganhaste uma vez Ou não Como é que foi? Só uma A outra que eu ganhei Dei a alguém Ah foi Ó Ruben Ó Kiko 10 dólares não é mal de todo Mas pode ser que ganhas mais 10 Ou de cá não ganhas nada Vamos ver né Era fixe agora a fechar com a roleta Vamos ver Vamos ver É a roleta Escorreu Aí está pessoal Agora para acabar Roleta do cash Não não Roleta do cash vai ficar por aqui pessoal Espero que vocês tenham gostado Na fizemos profit Que é espetacular Já sabem Se gostarem da roleta do cash Deixem o vosso mega like Amigos Espeçam-nos ir com a vossa maior felicidade Podem dizer todos os likes aqui nesse vídeo Ei pessoal Kiko Ele só tem 10 aulas Por isso está triste Mas fica bom Está triste é melhor que tu vesses azer Isso é verdade Fiquem bem Abraço para todos aqui no Nightmare Fui